ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Prefeito de Santa Isabel do Rio Negro é principal suspeito de comandar o esquema que desviou mais de 10 milhões de reais dos cofres do município. Pai e filho morrem eletrocutados em Ramal, na zona rural de Presidente Figueiredo. No Japiim, alunos e professores reclamam de vandalismo em escola estadual. Nona paralisação do transporte coletivo prejudica 20 mil pessoas aqui na capital. Mudança no código de trânsito, multas vão ficar mais caras a partir de novembro. E ainda, a contagem regressiva, a rede hoteleira está otimista com os Jogos Olímpicos em Manaus. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Ministério Público Estadual investiga um esquema criminoso que desviou mais de 10 milhões de reais de Santa Isabel do Rio Negro. O prefeito do município, Mariolino Oliveira, do PDT, é o principal suspeito de comandar a quadrilha. A operação foi nomeada Timbó, que investiga um esquema de corrupção na prefeitura de Santa Isabel do Rio Negro, interior do Amazonas. Hoje foram cumpridos oito mandados de prisões preventivas e temporárias, além de 16 mandados de busca e apreensão. Na ação foram apreendidos carros de luxo, computadores, documentos, além de 245 mil reais em dinheiro, que estavam guardados na casa do filho do prefeito, aqui em Manaus. Eles não tinham nenhum pudor, nenhum constrangimento em pegarem os recursos da municipalidade e fazerem transferências vultosas para contas particulares. De acordo com o Ministério Público Estadual, o orçamento municipal de Santa Isabel do Rio Negro é de 24 milhões e 800 mil reais. Mais da metade desse valor já havia sido desviado. Até o momento, foram contabilizados 10 milhões de reais. Parte do dinheiro era da folha de pagamento dos funcionários, que estava atrasada há dois meses. Já temos a certeza de que o rombo é maior. Concretamente, já ultrapassa 10 milhões de reais, mas não está aí em discussão ainda as questões das verbas federais, como também os eventuais desdobramentos com os processos citatórios viciados. Só para o prefeito mesmo, foi em torno de um milhão e pouco. Para o secretário de Finanças, algo em torno de dois milhões de reais. O grupo de atuação era composto da seguinte forma. O prefeito Mariolino Oliveira, do PDT, é considerado líder da organização criminosa, segundo as investigações. Também faziam parte do esquema o secretário de Finanças Sebastião Ferreira de Moraes. O filho do prefeito, Mariolino Júnior, contador da prefeitura. A maior parte dos envolvidos são seus familiares, então é a companheira, é o filho, é a nora, então assim, são pessoas do núcleo familiar e, como foi colocado anteriormente por um dos membros do GAECO, os seus braços nas secretarias são secretários que já vieram de outros municípios e que inclusive já foram presos ou respondem a ações penais por crimes análogos. Todos vão responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, fraudes e corrupção. O prefeito chegou ao aeroporto Eduardinho, em Manaus, por volta de uma da tarde para fazer corpo de delito e depor na sede do MPE. O mandato dele deve ser cassado. Foi determinado pela justiça que assumisse imediatamente o vice-prefeito justamente para que evitasse qualquer situação política que deixasse a administração pública de Santa Isabel do Rio Negro a céfala. O próximo passo da Operação Timbó vai investigar os empresários do município de Santa Isabel do Rio Negro, donos de licitações. Em Presidente Figueiredo, pai e filho morreram eletrocutados depois de serem atingidos por um fio em um ramal na zona rural do município. Os dois homens estavam nesta moto, sem farol, a dois quilômetros da casa onde moravam. O fio estava no meio do ramal. Benedito vinha logo atrás e viu tudo. Em cinco horinhas, estava meio truvo, mas não estava chovendo. Ele veio na minha frente um instante, eu vim mais atrás, cheguei, estava caído, eu fui olhar e estava morto. A combina dos alunos vinha um pouco atrás. Pai e filho que estavam vindo para Presidente Figueiredo morreram eletrocutados. De acordo com informações de testemunhas, o fio de alta tensão estava a cerca de um metro de altura. A perícia esteve no local e constatou morte instantânea causada pela descarga elétrica. Na tarde de hoje, em Quari, dois homens armados invadiram a agência dos Correios, mas o assalto foi frustrado por um policial militar que estava paisana no local. O PM reagiu à ação dos bandidos e disparou contra eles. Um dos criminosos morreu na hora, o outro ficou ferido e foi encaminhado ao hospital da cidade. Professores e alunos da Escola Estadual Ondina de Paula Ribeiro, no Japiim, zona sul de Manaus, denunciam atos de vandalismo no local. Eles dizem que o problema tem se repetido nos últimos dias. Há duas semanas, esta professora não consegue trabalhar direito. É que vândalos têm invadido com frequência a escola para roubar a fiação dos condicionadores de ar. E para dar aula, o jeito foi improvisar. Não tem como a gente trabalhar numa sala com 40 alunos, 35 alunos, sem ar-condicionado. Eles ficaram nesses dois, na segunda e terça-feira, em duas semanas seguidas, em salas de laboratório de informática, laboratório de ciência, na biblioteca, fazendo alguma atividade enquanto ao menos durassem um certo horário para serem liberadas. Então perderam aula mesmo. Durante os finais de semana, a escola não tem vigilância. E mesmo com as câmeras de segurança, os vândalos da própria comunidade não se intimidam e fazem os saques. Tem espelho quebrado, pinchação, bebedouro, já trocaram. O quadro de luz é quebrado, já colocaram o cadeado, mas todo final de semana desrobam. Aí fica difícil, tanto para a escola como para a gente, como segurança. E não é só isso. Os estudantes também ficam até sem água e sem merenda escolar. Quando não tem aula, que é dia de sábado e domingo, geralmente os delinquentes entram e tomam banho dentro da caixa d'água, da onde a gente bebe água. A gente já foi afetado muitas vezes de não ter aula durante três dias, quatro, às vezes uma semana, pelo fato de a água estar suja. A Seduc informou que um boletim de ocorrência foi registrado no 3º Distrito Integrado de Polícia. As imagens da câmera de segurança devem ajudar nas investigações. Em instantes, nova paralisação atinge transporte coletivo aqui na capital. Desta vez, 20 mil pessoas são prejudicadas. E ainda você vai ver que a rede hoteleira está otimista com os Jogos Olímpicos. E alguns pacotes já são vendidos. Detalhes daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti